Olá, queridos espectadores do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema relevante para muitos de vocês, a espondilite anquilosante. Esta é uma forma específica de artrite reumatoide que afeta principalmente a coluna vertebral e as articulações sacrolíacas. Vamos compreender o que é a espondilite anquilosante, suas características, sintomas e opções de tratamento. O que é a espondilite anquilosante? A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que afeta predominantemente a coluna vertebral e as articulações sacrolíacas. Esta condição pode causar inflamação, rigidez e, em casos mais avançados, fusão das articulações afetadas. Causas e manifestações articulares Exploraremos as causas subjacentes da espondilite anquilosante, que estão relacionadas ao sistema imunológico. Discutiremos também como a doença se manifesta nas articulações, causando dor, rigidez e limitação de movimento, especialmente na região da coluna. Sintomas e impacto na qualidade de vida Falaremos sobre os sintomas característicos da espondilite anquilosante, que podem incluir dor lombar crônica, rigidez matinal, fadiga e, em casos avançados, postura inclinada para frente. Destacaremos o impacto que esses sintomas podem ter na qualidade de vida dos pacientes. Diagnóstico e avaliação reumatológica Abordaremos como a espondilite anquilosante é diagnosticada, destacando a importância da avaliação por um reumatologista. Exames de imagem, como radiografias e ressonância magnética, podem ser utilizados para confirmar o diagnóstico. Tratamento e estratégias de manejo Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para a espondilite anquilosante, incluindo medicamentos anti-inflamatórios, terapias biológicas, fisioterapia e exercícios específicos para manter a flexibilidade e a postura adequada. Estilo de vida saudável e cuidados contínuos Discutiremos a importância de um estilo de vida saudável, incluindo a prática regular de exercícios, alimentação balanceada e estratégias para gerenciar o estresse. Cuidados contínuos e acompanhamento médico regular são fundamentais para o controle eficaz da espondilite anquilosante. Finalização e grupo de apoio Encerraremos este episódio destacando a importância do apoio mútuo na jornada com a espondilite anquilosante. Se você procura apoio adicional, temos um grupo de apoio no WhatsApp dedicado a pacientes com espondilite anquilosante. Compartilharemos o link na descrição abaixo. Juntos, podemos fortalecer nossa comunidade e enfrentar os desafios dessa condição. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide e da espondilite anquilosante. E lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide e da espondilite. E lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide e da espondilite.